Neste momento, você está à frente a uma das ferramentas mais poderosas que existem no momento no nosso meio. E não sou eu que estou dizendo isso porque eu sou suspeito para falar, mas são as diversas pessoas que certamente utilizam essa ferramenta e vão ter a gentileza de comentar aqui nos comentários para que você que não conhece e ainda não utilize saiba do que se trata e tenha o feedback de pessoas que já utilizam, que não seja eu que sou suspeito para falar. Pois bem, eu vou te apresentar essa ferramenta. Essa é um vídeo mais específico para quem ainda não faz a utilização dela ou quer fazer a melhor utilização possível, tirar o máximo possível do que tem de informação por aqui. Bom, primeiramente, se você fizer a aquisição de um dos planos gerais, seja ele de R$ 59,90, R$ 54 ou R$ 49, com os descontos trimestrais respectivamente, você vai ter acesso a toda a ferramenta. Se você fizer a aquisição do plano de R$ 29,90, você tem acesso ao setor de inteligência artificial que analisa as escalações e analisa o match. Beleza? Estou de bola. Então, eu vou começar pelo setor de placares, que é o setor que você tem fazendo alguma aquisição dos gerais. Aqui no setor de placares, eu vou te listar aqui, por que é tão espetacular? Seiscore.com.br, você já vai descobrir. Ele está separado em dois setores, como eu já te disse, o de placares, focado no Correct Score. Tudo o que você precisa para o Correct Score está ali, independente do método que você queira fazer. Setor de inteligência artificial, que é focado em match odds e avaliação das escalações. Vamos falar primeiro do setor de placares, que é o do Correct Score. Ele vai te dar os placares mais prováveis de acontecer nesse momento. Ele vai te indicar valores esperados para cada um dos placares, tanto em back quanto em lay. Ele vai te dar a possibilidade de trabalhar dutting, possibilidade de trabalhar eventos raros, todos os demais leis. Além disso, ele vai ter uma calculadora dutting, ele vai ter mais de 130 campeonatos, e aí envolvem ligas, envolvem copas do mundo inteiro. Placar atualizando ao vivo, simultâneo com o jogo, e vai ter filtro por parâmetros e placar. Eu vou te apresentar tudo isso agora mesmo. Olha só, por exemplo, aqui nesse jogo, está acontecendo agora, ao vivo. Ele deu para a gente como o placar mais provável, com 20 cento de chance de ocorrer, a goleada do mandante. Nesse momento, primeiro tempo, 1 a 0 para o mandante. E aí depois está dando aqui as porcentagens de cada os outros demais placares ocorrer, até o placar menos provável. Você pode deixar eles ligados para dar na sequência dos placares mais prováveis, como você pode botar pela sequência, Betfair, White Label, que é a que vem lá. Aí você decide, ligando e desligando este interrupção. Quando você vem aqui em valor esperado, e esse campeonato é um campeonato do Egito, ainda você não tem as odds automáticas. Mas, por exemplo, se você pegar a Série B, os campeonatos mais importantes do mundo já vêm com as odds automáticas. Praticamente tudo aquilo que a gente vai trabalhar vem com odds automáticas, só os de submundo que não vêm. Certo? Como é que você faz para saber o valor esperado em Beck? Por exemplo, vamos trabalhar um Dutch. Aliás, se você ainda não sabe o que é Dutch, não sabe os métodos que eu trabalho, está tudo nessa plataforma. É grátis, é de graça. Isso aqui tudo é de graça. Eu vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link aqui na descrição. É tudo de graça para você assistir aqui a todos os meus métodos, inclusive com explicação do método e na prática. Eu não vou clicar aqui porque aparece o jogo e o YouTube vai acabar me banindo este vídeo. Mas eu vou deixar aqui para você o link. Beleza? Como é que é o Dutch? O Dutch está aqui. O Dutch está mais abaixo aqui na plataforma. Todas as aulas de Dutch. Todos os modos. Você chega aqui e você... Ah, eu quero cobrir o placar 1, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 3, 0 e 0, 1. Beleza, ele vai te dizer, para trabalhar com esses 6 placares cobertos, você tem um valor esperado positivo de 5,68%. Ou seja, o mercado nesse momento, na análise pré, sem você confirmar escalações, sem confirmar nada disso, must win, etc., está te pagando 5,68% para essas 6 coberturas, a mais do que ele deveria estar te pagando. Então, temos um valor esperado positivo. Você fazendo o curso de Dutch, você vai entender sobre isso. Vem na calculadora Dutch, bota a tua stake para o método, e ele já vai te dizer qual é o retorno possível que você tem, quanto que você tem que colocar em cada um desses placares. Caso você não use a Betfair, nas White Label não tem o botão do apostado. Então, você tem que colocar um por um ou usar um software como o Agertool, que consegue fazer isso aqui direto. Mas a vantagem de White Label é que a gente não paga a taxa-prêmio e a nossa comissão é mais baixa do que na Betfair. É 5,6% versus 6,6%. Beleza. Aí aqui ainda você pode dar uma olhada no setor de goals, back over, back under e as classificações. Porém, o mais legal é que aqui, se você trabalha eventos raros, se você trabalha lei 1.0, lei 0.1, se você trabalha qualquer um dos leis, você vem aqui onde diz EV back, troca para o lei. Aí você pode selecionar ou não selecionar isso aqui, não faz diferença para o lei. Eu quero trabalhar, Luiz, o lei 0.1. Qual é a porcentagem do lei 0.1 acontecer? Vai lá dar uma olhada. 6,84%. É uma chance razoável e tal. E aí você vem aqui e digita a odd do lei 0.1. Quanto que ela está? Vamos lá ver. Entra aqui, é onde eu trabalho. Aí você pode escolher qualquer um das suas labels, exchange. Nós vamos para o jogo do esporte. Ela vai dizer aqui, esporte no horizontino. Vamos para o correct score. E aqui nesse momento, o 0.1 está 12. Mas de volta, vamos botar 12. E ele está me dizendo, olha, a pré que deu 0.1 tem 1.49 a mais do que deveria estar te pagando, estando com a odd de 12. Se você botar 11, vai ficando melhor, porque quanto mais baixo o lei, mais maior é o seu retorno. Se você botar 13, ele vai tirando o seu valor esperado até que daqui a pouco ele vai acabar zerando ou ficando negativo, porque com 15 já não valeria mais a pena. Mas é claro, isso tudo depende da forma que você trabalha. Isso aqui não é uma ferramenta de tips. É uma ferramenta para te dar parâmetros para ti ir para o mercado. Isso serve para o lei 2 a 2, para o pessoal de eventos raros, para o lei goleada, seja mandante, seja visitante, 2, 3, qualquer, qualquer, qualquer dos 19 placares possíveis no resultado correto. Com mais de, olha lá, 130 campeonatos pelo mundo inteiro, os placares são atualizados ao vivo. E os filtros estão aqui. Por exemplo, eu quero trabalhar só super favorito. Eu quero filtrar os jogos por horários. Filtra aqui. Claro, hoje está apresentando pouco jogo, porque a gente está em um momento aqui de Eurocop e Copa América, onde tem poucos jogos ocorrendo. Você volta ontem, foi domingo. Aí já teve mais jogos, mesmo estando em um período de Copa América. Sábado, mesma coisa, mais jogos. Aí aqui você pode favoritar os jogos que você quer trabalhar, como eu fiz aqui com esses 4 jogos no sábado. Você pode filtrar por parâmetros. Eu quero trabalhar só super favorito. Vai te dizer quais são os super favoritos do dia. Ou eu quero trabalhar só favorito. Vai te dizer. Mas eu quero só trabalhar favorito jogando em casa. Não, eu quero só fora de casa. Ele vai te dizer. Dá para trabalhar jogos parelhos, jogos que estão precificados pelo mercado, como over. Desses parelhos, quais são os over? Quais são os under? Ambas marcam sim, ambas marcam não. Então, você pode filtrar tudo isso aqui. Ou você pode filtrar por placares. Você seleciona um placar. Olha, eu quero só jogos em que o 0,1 e o percentual dele acontecer esteja maior que, sei lá, 2. Não, eu quero o percentual dele acontecer menor do que 10. Ele vai te dizer quais os jogos que tem percentual de chance de o 0,1 acontecer menor do que 10. Você pode botar entre dois valores. Aí, você bota lá entre dois. Você bota aqui entre dois e oito. Vai te dar os dois jogos. Tem chance do 0,1 entre 2 e 8. Você vai aqui, 7,71. Vem no outro, 0,1. 7,01. Beleza, tem esses filtros. Você joga as aplicações no lixinho e volta tudo ao normal. Tá bom? Então, é isso. Esse setor de placares, basicamente, de forma rápida e simples de eu conseguir tudo que você pode tirar proveitoso daqui. Agora, a gente vai para o setor de inteligência artificial, que é o que vai abranger metiodes e as escalações. Então, a gente vai lá para o setor de inteligência artificial. Eu vou pegar uns dias anteriores, porque agora está acontecendo só esse jogo aqui do jogo do Nacional Egipte. Mas vamos voltar um pouco aqui. Vamos, sei lá, Portugal. Por que Turquia e Portugal? Primeiro, a gente tem a aba de escalações aqui, o botão das escalações e o botão da análise do metiodes. Eu, voltando lá na apresentação, eu posso te mostrar exatamente tudo o que tem lá. Indicação por análise da inteligência artificial de boas oportunidades que podem ser trabalhadas. Estatísticas gerais, como minutagem de gols e etc. Várias. Eu vou te mostrar. Para o mercado de metiodes, que é o mercado de resultado final, caso você ainda não conheça. Filtros por análise da inteligência artificial. Análise, avaliação das escalações das equipes por análise da inteligência artificial. Vamos lá, depois eu volto aqui para não ficar muito cansativo. Então, a gente vem aqui. Onde estão as escalações? Está aqui. Então, basicamente, no ao vivo ele te diz se trocou alguém, quem trocou, quem entrou, quem segue em campo, quem não segue. E todo mundo que está já indicado aqui, melhores identificados pela inteligência artificial ficam dispostos com contorno em verde. Então, todo mundo que está contornado em verde é o que a inteligência artificial entende como os melhores jogadores da equipe. E o que fica mais para baixo são os demais jogadores. Então, por exemplo, a Turquia veio escalada que todo mundo que está com nota foi titular. Aqui ela te indica o melhor defensor, te indica quem é a estrela do time, te indica o jogador artilheiro e te indica o melhor assistente. E aqui tem no banco um jogador que a inteligência entende como um jogador que deveria ser titular. O Ozikam, o outro, o Zek, outro não relacionado que foi o goleiro. E aí, quando o treinador escala alguém muito próximo, normalmente, é alguém que ele considera titular por alguma opção técnica, ele não bota uns dos que estão aqui em cima. E aí, mais abaixo, podem ser jogadores mais reservas, tá? Serve o mesmo para a equipe de Portugal, tá? Mesma situação. Aí, na análise do Matt Odds, ele vai te dar alguns cards, já na primeira aba, que é a análise da inteligência artificial. O que ele vai te dizer? Olha, nesse jogo, tem uma chance alta de buscar o primeiro gol a favor de Portugal, que é o favorito. Nestas situações, até então, todo o campo de avaliação que a inteligência fez nos últimos jogos, ele marcou 100% das vezes. Ah, porém, se ele não marcar nesse jogo de primeiro, existe uma chance alta de buscar o empate, porque ele lida bem com placares adversos. E aí, se você ainda não assistiu aqui na minha plataforma os cursos, você vai perceber que tem um back aqui perdendo, e back favorito, explicação do método, e depois, tem um back perdendo por um, que é o meu caso, aqui também, explicação do método. Então, se encaixam, por exemplo, nessas indicações aqui. E aí, fala que o Portugal tem peso de camisa e o mercado tende a respeitar Portugal. Nesse caso, o Portugal realmente acabou marcando primeiro, acabou não sofrendo nenhum gol, deu tudo certo por aqui. E além disso, você pode filtrar, você pode chegar aqui na IA e dizer assim, eu quero trabalhar scalping under. Então, ela vai te mostrar jogos que existe, por exemplo, valor para te trabalhar scalping under. Se você trabalha scalping, você vem aqui, dá uma olhada e fala, ó, tem possível valor no mercado de gols nesse jogo. Por que tem um possível valor? Porque o mercado está precificado para um jogo over. Ou seja, a odds do teu over 2.5, ela está menor do que 2. O mercado está entendendo que é over. mas a inteligência artificial está indicando um jogo under. E aí, gente, não é para botar o dinheiro lá e deixar morrer. Simplesmente, você faz o seu método. Scalpa nos momentos certos, que a galera do under faz muito scalpa. Scalpa under, pega a tua grana, sai, volta, sai, volta. Chegar no final do jogo, você está juntando uma boa porcentagem aí. É como vocês trabalham, tá? Tem indicação para o valor de over também. Ela pega, às vezes, jogos que estão under e pode nos dar indicação para jogo over. E aí, a gente pode especular, talvez, trabalhar um over. Aqui, por exemplo, aconteceu. Terminou 2x1, passou de 2,5 gols. E o mercado está precificado como under. Isso quer dizer o quê? Que o nosso preço do over é um bom preço, beleza? Primeiro gol a favor do favorito, aqui Turquia e Portugal, que a gente estava analisando. Aconteceu, tá? Aí vem aqui, correção contra o favorito. Não tem nenhum, mas, normalmente, é para a galera que trabalha lei favorito. Aqui já teve um jogo, tá? Podia ter uma correção contra o favorito. O favorito não só foi marcar somente aos 70, como levou 3x1 da Zebra, tá? E aí, eu estou pegando jogos aleatórios aqui na gravação, tá? Então, correção contra o favorito, você vem aqui, aqui, dei favorito, aplicação do método, método que eu trabalho também, dá para fazer pelo 6-core. O que mais? Ó, recuperação do favorito. O favorito, quando sai perdendo, ele tem chances de conseguir empatar, de buscar o resultado, sei lá, Bahia e Cruzeiro. Ó, tomou o primeiro gol do Cruzeiro, aos 14, e aí depois virou o jogo, 4x1. Galera que trabalha o Revalida, do Valida Trader, eu não sei exatamente como ele faz, mas eu acho que ele seleciona o primeiro gol e a recuperação do favorito, tá? Então, tem lá as explicações no canal dele. Dá para trabalhar a questão de E ou ou também aqui, tá? Aí é quando tem um ou outro, ou tem os dois aqui aparecendo, certo? No caso aqui, primeiro gol e gol do favorito vai ter um ou outro. E aí, quando é E, tem que ter os dois num determinado jogo só. Por isso que diminui a quantidade de jogos quando a gente bota no E aqui, tá? Ó, gol do favorito no final do jogo, ó, Suíça e Alemanha. Ó, tendência de gols do favorito no final do jogo. Favorito pressiona no fim quando está empatando ou perdendo. O gol da Alemanha aos 90 minutos, tá? Mais um jogo que eu peguei aqui e estou fazendo ou gravando. Aí aqui ele indica que a Alemanha é a dona da casa, porque a Alemanha está jogando a Eurocopa na Alemanha e tem peso de camisa. O que mais? Aí tá, aí fala de bom, aí questão de desempenho, times que tem bom desempenho como mandante, times que tem bom desempenho como visitante, times que tem mau desempenho como mandante, times que tem mau desempenho como visitante. Aí os times de peso de camisa e jogos complexos. Ela te diz também, ó, esses jogos aqui podem ser difíceis de trabalhar. É Escócia e Hungria. A Hungria fez um gol lá no último lance do jogo num contra-ataque. Era um jogo complexo de trabalhar. Tá? Então, basicamente, tu tem aqui tudo na palma da tua mão, bom desempenho como mandante. Tem lá, vamos lá, o Bahia que a gente já viu, o Atlético Paranaense, acabou terminando um a um contra o Corinthians, tomou um gol no finalzinho. Ó, o Pirâmides do Egito, bom desempenho como mandante. Brian, ó, bom desempenho como mandante. Por aí vai, tá? Aí tem os times que tem bom desempenho como visitante, mal, como eu já expliquei pra você. Sensacional até aqui. Vamos lá. Aí tá, ele também abrange, ó, já falei do método Revalida, tá? Já falei da avaliação das escalações, falei do site lá com os meus métodos, Scalping Under, e ele abrange mais de 130 campeonatos pelo mundo inteiro. E os placares são atualizados ao vivo e as substituições são atualizadas também ao vivo. São tudo que eu mostrei aqui. Ó, nesse caso, ó, jogo muito de submundo, a inteligência artificial também tem o cuidado de trazer essa mensagem. Ele fala assim, ó, eu não consegui fazer uma análise fidedigna desse jogo das escalações. Por quê? Porque não tem dado suficiente pra mim, eu não vou mandar pra você uma coisa que não presta, tá? Beleza? Então, vamos lá. Outra coisa, voltando, análise do Match Odds, né? Tem o geral, ó, quantas vezes aqui foi o primeiro a marcar de forma geral a Suíça nas situações que foram avaliadas, tá? Aí tem a Suíça jogando em casa, nesse caso é uma Eurocopa, então esses dados aqui não vai ter casa e fora por causa que a Alemanha é dona da casa, mas vamos pegar um jogo aqui, beleza, pode ser, meu Corrama, favorito marcou primeiro 78% das vezes, a equipe da casa tem um mau desempenho como mandante, tomou o gol realmente de novo, marcou primeiro, tendência de gol no final do jogo do favorito, ele fez aos 63, tá? Aí tem os números, ó, geral, quando que a equipe da casa marca primeiro, quantas vezes ela marcou o gol em porcentagem, quantas vezes ela sofreu, qual é a média de total de gols em jogos em que essa equipe está envolvida, quantas finalizações médias ela dá e quantas ela acerta no alvo, isso aqui mede eficiência, qual é a expectativa de gols para o confronto, como que é o primeiro tempo dessa equipe jogando de forma geral, como que é o segundo tempo, quais é os minutos que ela mais marca, os minutos que ela mais sofre, servem os mesmos parâmetros para o Yokohama, aí tem essa situação dessa equipe jogando em casa, as mesmas coisas, mas como que o Sapporo sai jogando em casa, como que o Yokohama se sai jogando fora, a race 10 desses dois times, jogando em casa como mandante vem por padrão e o fora como visitante vem por padrão, porque é isso que a gente quer analisar, mas você pode alternar aqui e fazer o que você quiser, serve o mesmo para o lado de cá, tá? Confronto direto entre essas equipes, como que foi os últimos 10 jogos entre elas, tanto como mandante, como visitante, como é que está a classificação do campeonato, qual é o aproveitamento dessas equipes, tanto ela jogando em mandante, jogando como visitante, tá? Isso tudo está aqui e o fecho justo, isso aqui é uma coisa que você pode estudar dentro da plataforma, se eu não me engano no módulo 2, penúltima aula, fecho justo, isso daqui é importante o teu trade, tá? Então, dá uma olhada, estuda lá, eu tenho certeza, vai te sair muito bem. Obrigado se você assistiu essa aula até aqui, eu espero que de alguma forma eu ajude muito na sua caminhada e se você de alguma forma resolver fazer parte do 6 cores, seja muito bem-vindo e que você faça uma ótima utilização da ferramenta. Valeu, um abraço e até o próximo.